bora lá então né pessoal, oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo RX 6600 de 8GB de memória de vídeo DDR6 em conjunto com o processador Ryzen 9 5900X de 12 núcleos e 24 threads e 32GB de memória RAM DDR4 em estoque a 3200MHz 7016 pessoal, vou te trazendo aqui para vocês o game Cyberpunk e fazer um teste aqui dele com e sem Ray Trace com o DLSS não, com o FSR e sem o FSR, beleza? Nessa primeira parte do vídeo aqui eu fiz um Paranauê nos gráficos aqui que se diz é mais otimizado segundo os canais gringos que eu andei pesquisando aqui e como vocês estão vendo tá personalizado e o FSR tá desligado e esse trem da da Intel aqui tá desligado também pessoal, graduação de filme tá ligada, aberração cromática ligada, profundidade de campo ligado, estouro de lente ligado, desfoco movimento desliguei, não gosto disso, sombras de contato ligado, geometria de iluminação facial melhorada tá ligado aqui, anisotropia que é o filtro anisotrópico tá 16x, qualidade de combinação locais tá no alto, qualidade da sombra local no médio, alcance de sombras em cascata no alto, resolução das sombras em cascata no alto, resolução da sombra distante no alto, resolução de neblinas volumétricas no médio, qualidade das nuvens volumétricas tá no alto, máximo de decalques dinâmicos tá no ultra, qualidade dos reflexos no espaço de tela tá no baixo, dispersão de sub-superfície tá no alto, oclusão do ambiente tá no alto, precisão de cor no alto, qualidade do espelho no médio, os detalhes do load aqui tá no alto e o raytrace tá desativado nessa primeira parte. Bom, 2.5k no negócio balanceado aqui entre médio e alto pessoal. Vamos dar uma brincadinha aqui, ver como é que esse sai. Vamos dar uma corredinha aqui né, que é mais, pesa tanto para o processador, quanto para a placa de vidro nessa corredinha nossa aqui. Tá saindo até bem né, esses gráficos otimizados ficaram bons. Cadê a autoestrada hein? Acho que agora dá para miserar esse game pessoal, ver se essa quantidade de FPS aqui tá muito boa mesmo gravando. Muito boa mesmo. Vamos achar em Natal, é Natal do futuro. Uma missão ali ó, acho que é a terceira missão do jogo. Eu fiz só até a segunda missão, vou continuar brincando aqui. Vamos lá, deixa eu enxergar aqui. Não deu senão moço. Olha, tinha o caminho de subir lá, vou vir por aqui ó. Nossa senhora, o carro invisível. Aventar que a gente está na parte pesada aqui pessoal, cheio de carro, 53 FPS ali, a mínima. Vamos ligar o Ray Tracer aqui agora para ver de qual é que é né, como é que fica. Esses outros Ray Tracer aqui é aquele novo Overdrive que é pesado para caramba. Aí requer no mínimo uma 4070 Ti ou uma RTX 3090. O da AMD né, 6700, 6900. Como é que é? Não, é 7900 XTX. Vamos ligar o Ray Tracer aqui, vamos ver o que vai dar com as FPS. Meu Deus do céu. Chegou a travar pessoal. Ih, nem vai. Jesus amada. Esperar carregar, deixa eu frear aqui, esperar carregar tudo. Vai ficar nessa média mesmo, 7 FPS só. Nossa senhora. Muito ruim. Não é nem jogável. Meu Deus do céu, 7 FPS. Ray Tracerzão, nem pensar. Vamos ver se a gente consegue rodar o Ray Tracer. Pelo menos colocando um FSR aqui né. Vamos ver se vai dar bom. Colocar o FSR no automático aqui. Se ele consegue dar uma quantidade de FPS boa para a gente aqui. Oh! É, já foi para 30, pessoal. Agora já é jogável já. 30 FPS já é jogável. O FSR aí tá no automático. Eles que pré-definiam. Beleza. Também 2.5K. Ah! O que é que é que dá? Mas tá buzinando então. Nossa senhora. É que esses dois ali que tá buzinando. Que desgrama é essa aqui, gente? Cadê a frente do carro? Vou seguir esse carro aqui. Alguma coisa tá acontecendo aqui. Tá parado. É, não é jogável não, pessoal. Você acelera o carro aqui, olha lá. Já faz 22 FPS. É jogável só você ficar no chão. Você entrar no carro já era. Deixa eu ir lá para o meio da cidade para ver como é que fica o FSR. Ih! Pem-pem, o que? Ué! Eu ia voltar. O jogo já jogou eu para trás já. Respawnou eu atrás. Você volta na Marvel. Acho que tem uma entrada para a cidade aqui. Ué! Tem entrada no mundo aqui não. Ah! Deve ser por baixo dessa ponte velha aqui. Vamos entrar na cidade ver como é que fica os FPS com o Ray Tracer lá. e vai ficar na casa. Calma aí, polícia. Eu não fiz nada não. Nossa, ficou horrível, pessoal. Agora vamos ver... A pé. Nossa senhora, o que tá acontecendo aqui? Ficou horrível, pessoal. Você está sem sorte! Não tem nada a ver com isso não. Não tem bala aqui não, bestas. Aqui não é igual no JustiCausa, no GTA Sandras que você pisa no carro e o carro sai andando. Esse filho da mãe para e morreu. Mas não tem ninguém aqui? Você acha isso? O centro da cidade o Carvalho assim. Essa aqui eu consigo. Ae, vamos dar um rolezinho aí. A qualidade cai muito pessoal. É melhor rodar sem Ray Tracer mesmo. Para essa placa aqui, Ray Tracer não dá nem com FSR pessoal. Melhor desligar aqui o FSR. Você tem a qualidade total do game. Desligando Ray Tracer. Sai muito mais lucro. E você vai ter uma qualidade boa como vocês viram. Uma quantidade excelente de FPS. Olha lá, 50. 55 é uma quantidade muito boa. Olha lá. Vai, morreu? Olha lá, os caras não... Anda sem... Se a gente estiver em cima do carro eles não vão não. Eles morrem. Olha lá. Socorro! Polícia! E aí, vambora. Agora foi pessoal. É igual o cavalo. Você dá um murro e vai. Olha lá. Você... Está abrindo mão do Ray Tracer, né? Você consegue ter uma quantidade boa de FPS aqui. Tranquilaço. Você consegue... Ai meu Deus do céu. Por que combate que eu caí? Não! 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 Você consegue uma boa quantidade de FPS. Uma boa jogatina né. Eita ferro velho. Eita ferro velho. O que é isso? Essa 6600 é muito forte Só no Ray Tracer que ela pega um pouco Logicamente As NVIDIA são mais Otimizadas para Ray Tracer Mas em muitos gamers Vocês podem ver aqui no canal Que roda super bem Com o Ray Tracer ligado Até o Comeixão Sucker Esqueci o nome daquele Jogo de fantasia Da mulher lá Esqueci o nome Rodou muito bem Com o Ray Tracer Claro, habilitando o FSR Olha o Carlinhos Eu achei que você ia bater nele Ah, lembrei o nome do jogo Não esquece Ou o que? Não sei o que Agora sim Talvez eu pegue alguma arma De algum morto aqui Segura-se Não sei de nada não, policia Esse cara agora tem bala Não sei não Peguei os trens do policial ali Não tem bala ainda O que de acha isso? Tem granada né Peguei a granada do policial ali Mano E o cara O pessoal tá matando alguém do fundo ali Olha o cara o cara só de ver a gente que matar a gente tá violento demais aqui nesse lugar o que é isso gente vai atropelar aqui é uma conspiração embora 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 falei que vocês que é igual cavalo você bate um cavalo e mete o pé e agora amanhã é doente é que mulher filha da mamãe embora embora amanhã vou para cavalinho é uma tranquilaça que eu sou ganhei alguma conquista de não sei o que aonde que a gente tá indo moça a regina jones sei ninguém que é essa não nossa senhora isso é perigoso nem chegar perto quando sou bobo né essa mulher tá levando nós pra passear hein pessoal aqui mesmo tá nem 2.5k a gente tá dentro da memória de vídeo ali tranquilasso nesse perfil otimizado né de gráficos esse paranauê otimizado aí e memória ram também tá tranquila aí pra você que tem 16 giga tá usando 14 aqui tranquilasso memória de vídeo tá usando 7 giga também tá tranquila aqui nós temos 8 disponível né tá bem de boa a gente tá chegando a parte que não pode mexer não é minha filha da mãe me jogou deve ter jogado eu lá na caixa do chapéu a gente não é nada pra você aqui beleza né e voltar para onde tem nada aqui Dá licença aí, moço Quero te matar, não Não esqueci de usar essa câmera aqui, né Essa câmera aqui é legal Pessoal, isso que eu queria trazer pra vocês Esse vídeo rápido aqui, Cyberpunk, né Mostrando como ficar com Que ficaria, né, com Ray Tracing Sem Ray Tracing E com FSR Então vocês viram com Ray Tracing Nem tendo FSR no máximo ali Deixando tudo Sem detalhe nenhum Não dá Não fica bom Agora aqui, se você quiser colocar mais desempenho, né Você consegue Mas eu acho que é mais Vantajoso você jogar aqui É No 2.5K real, né Só pro desencargo de consciência Eu vou colocar aqui O FSR no Modo Qualidade Pra vocês Verem como fica aí A quantidade de FPS Já aumentou Já passou a barreira dos 60, né Modo Qualidade seria legal aqui, pessoal Você não perde muito detalhe Nem nada disso Seria uma boa pra quem quer Romper a barreira dos 60 FPS Jogar com a FSR Que diabo é aquilo ali? Isso é um defeito da FSR, provavelmente Tá derretendo aqui Nossa placa Nossa placa Tá derretendo aqui, ó Nós saímos com pedacinho da placa Deixa eu desligar o FSR E ver se esse pedacinho de placa aqui vai Ficar assim Olha lá, já não temos esse problema, viu Você ganha um pouco mais de FPS, mas Tem um preço, né, pessoal Eu prefiro rodar aqui sem FSR Sem nada Eu prefiro rodar no puro aqui 2.5K puro E um gráfico balanceado, né Bom, pessoal Aqui pra quem quiser ver Como fica o gráfico balanceado, né Peraí Peraí, descarregar o jogo não Vou deixar aqui de novo É só pausar aí Que vocês vão conseguir ver direitinho, beleza E é isso, pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais Se divulgar pelo YouTube Se não são inscritos ainda se inscrevam E se já são inscritos Continue seguindo o canal Pra sempre que vão assistir vídeos Novos de testes, unbox, gameplays Tutoriais e tudo mais Relacionando a tecnologia, pessoal Também não esqueçam de marcar o sininho, né Pra sempre que eu lançar um vídeo novo no canal Vocês vão receber notificação pelo YouTube Falam logicamente que eu lançar um vídeo novo no canal, né Se quiserem dar aquela força pro canal Compartilhando os vídeos, eu faço Desde já, agradeço a moral que vocês têm me dado um trigado de verdade Bom, é isso, pessoal Até mais Tchau Tchau